Caralho agora ta morre Agora ta bagulho doido Ha Tô na mesma onda que você Então não vem da onde esperta Inocente é o caralho É tudo tramado carcoleca Hoje é festa da árvore tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore tá? Só vai quem trepa Imagina nós sofrer a semana toda E no fim de semana ser enganado por elas Hoje é festa da árvore tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore tá? Só vai quem trepa Paara em conforto, estrutura Tudo proporcionado pra elas Mais tem que rola um roça Mais tem que rola uma esfrega Mas tem que rolar um rala, mas tem que rolar um esfrega Mas tem que rolar um roça, mas tem que rolar um esfrega Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem pensa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem pensa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem pensa Caralho, agora tá bom, hein? Eu tava com a surpresa Tô na mesma onda que você, então não vem dar um de esperta Inocente é o caralho, tá tudo tramado com as colega Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Imagina, nós sofremos a semana toda e no fim de semana ser enganado por elas Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Caralho, conforto, estrutura, tudo proporcionado pra elas Caralho, conforto, estrutura, tudo proporcionado pra elas Mas tem que rolar um roça, mas tem que rolar uma esfrega Mas tem que rolar um rala, mas tem que rolar uma esfrega Mas tem que rolar um roça, mas tem que rolar uma esfrega Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa